Música Vai jogar junto velho? Ou você vai jogar igual x5? Vou passar o pulo e me leva ai Não, não tem essa de levar Eu quero saber depois que eu vai te cair Vai, 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 vai 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 cair aonde? Só para sacar o guerreiro aqui é nois Então é nois Não, ai você vai na frente e vou atrás Então eu vou na frente Ah então pode ir, vai, vai, faz a fila aí Aí, ó Mas é o foco, é um foco de choc contraído, mano. Tu nunca jogou um campeonato com alguém cantando Tomek 10Kzinha, mano. Aqui, no meu time, antes do campo, no mínimo, era uma zoeira. Todo mundo no TS antes. E se tivesse ganho... Fala tu, ficou todo o time meu, foi assim, filho. Tem que ver quando tinha o TARD do time, filho. Botava o TARD pra rimar antes do campo. Na moral, essa cabeça aí é o suco, mano. Ah, é a lenda. É a do... É a do Coelho da Equibadora, mano. Muito grande, filho. É a cara do 3K, pra ela. Tá maluco. Tá jogando praga. Não, não é isso. Só tá me falando. Observação, pô. É uma observação muito boa, mano. É MP40 aqui embaixo. Ah, o nome do cara aí, o Poo Conta. Ah, não, mano. Na verdade, ele é só global, pô. Relaxa. É, pô. Olha aí, o Poo Conta. Vou pensar pra assistir. Calma, 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 calma. Relaxa, relaxa. Dá pra matar fácil. Tomek, tomek, tomek. Cadê o Coelho da 2Kzinha? Dentro da casinha branca. Tem um dentro da casa. Mas cara, para de latir à toa, cara. Do nada que você me assusta, cara. Aí tem nos trailer back, nos caminhãozinhos. O quê? 23. Ah, já viu, cara. Mano, a capa... Não sei, mano. De red dot, eu não consigo subir a capa de a capa. Pô, mas tu matou o cara, tu tá reclamando? Mas derrubei, derrubei. O importante é que ele mata. Cuidado que o resto já vai tá aí, já. Pegar só o... O break night nele já, né? É, que beleza. É, que é, que é, que é, fala rápido. Cara, eu vou pro drama lá. Vou botar. Eu droguei, mano. Pegou, pegou, fala se pegou. E aí, tropa? Cara, aqui comigo, tropa. Cara, aqui comigo, tropa. 28, vai, 3. Três caras aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Vou pegar o coletivo. Aqui, tem um. Esse é no teu toque. É, no meu... Ah, é no meu toque. 21. Outro correu pra esquerda. Já eu vou aí, troco. 22, outro. Mano, o Supraço tá muito bonzinho hoje. É, não, vou chato, não. Não sei como é que a gente tá perdendo, mano. Na moral, mano. Vou aí aí, Tur, liberar o colete. Bora lá. Paguei, dá um gel aí, mano. Teve alguém ali que passou no gel. Eu quero essa boca 3 aqui. Gel aí, gel aí, Supraço. Dropa aí. Prefere SVD ou boca 3, não é SVD? Bora, observa, observa, observa. Não, venciador. Alguém troca esse carpe pro Grosso aqui, né? Eu troco por AK, tu quer AK? Não, nem a pau. Eita, André. Tô namorando todo mundo. Opa, parei. Vou ter que colocar a música do abençoamento, rapazer, pra sair a zica. É só pedir um amém aí no chat, já dá tudo certo, mano. Relaxa. Os caras aqui... Olha, rapaziada. Só quero amém no chat. Tem que berrar, mano. Tem que berrar, animar. Bora animar, Scott. Para de gritar, desgraçado. É pra animar, mano. É pra animar. Quer ver, animar, mano? Começa a dar buiá, mano. Segue o baquizinho aí, ó. Ó, voa aí, observa, já abriu o cemitério. Aparece o microfone de surpresa dele, tá? Olha aí, os cachos comigo. Já vi um. Entrou na casa. Não tem gel. Cadê a janela de cima? Tem cara aqui, vindo aqui de balcão. Dei, dois capos, caiu. Embaixo nas caixas. Na caixa e um na sacada. Na varanda, na varanda. Daqui, daqui, desse lado. Daqui, desse lado. Deitei um. Deito na varanda? Não. Deitei um. Matou o último, seu. Que isso? Boa. Oi, parou os caras. Isso é isso. Ah, minha escada. Obrigado, toma, peixe 13. Isso aí. Não, não quero graça, não. Alguém me dá um gel, mano. Ah, não, tô com, tô com, tô com, tô com. Oi, tia. Eu não gosto muito da grosa. Eu gosto ou ainda gosto? Eu prefiro esse carro, velho. Eu prefiro esse VD. Depende do momento. É, mano. Depende da play. Às vezes a gente tá inspirado e fala, nossa, eu vou com essa arma, mano. Mas daí eu nunca tô inspirado. Ai, ai. Bora. Ai, 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 ai. É, o amor. Onde eu vim parar? Olha onde eu vim parar. Tô voltando desesperado. Pô, você vira também? É, mano. Isso aí, isso aí. Vamos voltar agora pra eu pegar o cara. É, isso aí. Não, tô gostando de ver, mano. Olha o que o cara já matou, mano. Você falou Ture e Vini. Se fosse na outra partida, ele já tinha morrido, mano. Você não falou, não. Olha o surpresa vindo agora. Olha o cara que... Mano, eu dei muito tiro no peito do cara lá, velho. O peito desce a G.S. Eu já tava rei do G.S. Ai, para de puxar. Já foi todo mundo. Sério? Aham. Que pena. Quererão é poder. Se fosse, se fosse. Vini, tô voltando, Vini. Vambora então. Vai que tá voltando a sense já, então. E tudo. Ixi, Maria. Ô, até aí. Fala pra ele também. Você não falou pra ele. Vai acompanhar nós. Ah, mano. É ele que tem que vir, mano. Calma, calma. Fecha pra nós aqui. Ah, só tinha um cara e ele tava em choque. Ah, super... Ah, super... Não tem. Rila não, rila não, rila não, rila não. Pequeno gafanhoto. Rila não. Rila não. Muita carregador, muitas paradas eu tenho. Oba, tem a maranhinha aí, reparador. Mano, eu tenho. Bora, 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 bora. Bora que é boa, mano. 19 e vivo. Vou morrer não, trovo. Vou matar mais de 10. Vocês falaram que vou tomar mais de 10 aí. E agora tá reclamando que eu tô matando muito. É, vai sentar na cabeça, doidão. O pai tá matando muito aqui também, mano. Um kill. E subindo. Antiguamente eu era soltaço, Vini. Saia rushando assim igual o celeiro, igual eu fiz agora. Aí eu fui parando de jogar, tá ligado? Tu perde a confiança, mano. É foda. Eu vi um camp que tu rushou assim, mas deu bom. Eu rushei assim no camp? Foi. É, eu dava de maluco às vezes, né? Às vezes deve ter batido a confiança. Não, no camp eu fui... Mano, no camp eu sou muito confiante, né? Não tem como. Fala, Turzinho, campeonato, como é que vai aqui é? Cara, o bom é que... Cara correndo. Vai, Tur, pode ir, Tur. Pode ir, pode ir. Cara aqui na frente, cara aqui na frente. Três caras aqui. Não, ele faz assim. Tem muito cara na L. Tem, sim. Descendo lá, descendo lá. Tem o B1, tem o B1. BK para no outro. Não tem, não é? Cara, em cima da casa da L, tu. Vou matar ele. Não tá descendo na direção 165, mano, pra L. Tem um embaixo. Dois caras da L. Dois capa. Capa e outro. Matei outro. Mano, esquece. Então vocês falaram que ia matar menos de 10, né? Tá bom. Já matou quantos? Nove. Bá, que apeludo. Eles que lutem pelo pontinho deles aí, filho. Pontinho é moeda, filho. É igual dinheiro, Vini. É igual dinheiro. Os caras viciados em aposta. Mas tem como alguma lojinha pra trocar por alguma coisa? Não, aí manda coquinha. Ao invés de ele mandar coquinha, ele fica apostando o dinheiro da coquinha, tá ligado? Essa coquinha é igual a Energy? É, isso aí. Não acredita aí, tropa. Vou voltar. Eu falei... Vini, eu falei o quê? Vou voltar com a minha acessão antiga. E vou voltar a jogar igual um de engraçado. Dois capa. Tô chegante. Tem cara na direção das pedras lá no meio do aberto, mano. Dei um tiro na pedra. Deitou, bato? Deitei daqui. Tá pedra correndo. Boa. Valeu, tropa. Adorei roubar o dinheiro de vocês aí, mano. Dei carro pra escola. Deitei também. Tô escritando alguém dando facada aqui, mano. 721. 721 nele. Tem cara coquinha. Que isso, gente? Pô. Ah, que aí? Eu vou ir curando aberto, mano. Os dois lá vão matar todo mundo mesmo. Meio quinto a lãs de capa. Valeu, Winner. Eu vou dar um super chat. Rapaziada, deixa o likezão, hein. Uma mil e quinhentos. Então toma aí. É preciso de longe, atalho. Mano, o bom da minha acessão é assim, Vini. Que eu grudo a acessão no cara... A mira no cara, tá ligado? E subo de mira branca de qualquer posição. Mas o cara pode estar longeão assim. Atira. Vamos cair de quê? Tapa. Deitei. Saiu da renda, né? Que o exemplo do atalho do muro? Ele tá indo pra aquele direito aqui, se traz. Direito é nosso. Vou matar ele, calma. Boa. Só falta um agora. Uhum. Já. Mec zé. Olha o foco, rapaziada. O mestre vai vir, filho. Poucas e porra. Mano, jogando e todo mundo junto assim, mano. Não tem como perder partido, mano. Na moral mesmo. De vez em quando vai ter aquela trocação que a gente vai bater de frente com quatro squads. Mas mesmo assim, mano. Vai estar os quatro juntos, é mec. Deve estar dentro da guarita, mas esse cara... Rapaziada, eu vou ficar falando que eu voltei. Não, mano. Que daqui a pouco eu começo a morrer. É, não. Vou começar a jogar. Mas agora, rapaziada, vou ter que fazer live só na Nimo, tá ligado? Vou jogar todo dia assim, filho. Enfim, não. Esquece. Cara, guarita aqui. Nessa guarita aqui, ó. Qual? Aí, front. Estou te matando lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Mata lá, mata lá, mata lá, mata lá. Mata lá, pode matar. Se tu tomar um tiro, eu já vou dar o cast. Vai dar a minha mira, rapaziada. Tô vontade de dar um tiro nele, velho. Rapaziada, deixa o likezão do vídeo. Se inscreve no canal. Tamo junto. Como vocês podem ver, rapaziada, agora eu só posso fazer na live na Nimo. Então o link tá na descrição. Tamo junto. É nóis. Fui, doidão. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho